Ah, farolante e faroleira, é verdade, mas vamos lá, farol. Tá, e minha manchete farolante, faroleira e farolística é a seguinte. Margarete tem conversa franca com o Ciro e o resultado vai surpreender você. A conversa foi ontem. A deputada federal Margarete Coelho teve a conversa definitiva com o senador. Ela sai ou ela fica? E eu trago agora. Ela fica. Ela tinha motivos para sair? Tinha. Quais os motivos? Ela não se sentia prestigiada na distribuição de cargos federais e estaduais no Progressistas. Ela realmente tinha pouca coisa. Hoje, o que a Margarete está fazendo mais de obra é com a irmã dela, a Sádia Castro, na SEMAR. E tem uma limitação, uma limpeza de barragem aqui. São poucos cargos, são 87 cargos apenas. Então, uma limpeza de barragem aqui, uma obra ali do meio ambiente. Você não tem uma capilaridade grande, por exemplo, para fazer calçamento. É estranho, né? A SEMAR fazer... Tem pasta que faz, mas é estranho a SEMAR fazer um calçamento. Enfim, então há essa limitação. E o governo do Estado acena com uma estrutura maior, com indicações maiores, com um pedaço do bolo maior, inclusive ajeitando a deputada no PL. Mas a conversa de ontem passou pelo seguinte. Margarete será empoderada. Ela vai manter os colégios eleitorais que ela tem, ela vai ganhar novos colégios eleitorais e vai aumentar o narco dela de participação nas indicações da estrutura federal que o senador, o ministro, dispõe. Então, dito isso, Margarete fica. E o fator Hélio, a questão Hélio. Hélio ainda não é pré-batida e ponta virada. Ele ainda está mais para o lado do governador Wellington Dias. Mas eu ouvi da cúpula progressista já hoje pela manhã. Assim como duvidaram que o Joel Rodrigues fosse ficar com a gente, disseram que ele ia para o Wellington. Assim como chegaram a arranjar uma vaga para a Margarete lá no seio petista e a gente contornou, a gente fez o drible da vaca e trouxe eles, segurou eles aqui, o mesmo vai acontecer com o Hélio. E aí eu obtive uma informação, o senador Marcelo Castro telefonou para o prefeito Floriano Joel para sondar e saber se era irreversível a decisão dele de não ficar com o Wellington. E ouviu que sim e que ele nem vai esperar abril, já em dezembro. Em dezembro deste ano... Mais uma informação, então o prefeito Joel renuncia em dezembro. Já em dezembro, nem vai esperar abril para confirmar mesmo, para garantir que ele é o candidato ao Senado. Então já tem aí o Joel, a Margarete e o Hélio, segundo progressistas, é só uma questão de uma conversa franca igual a essa que a deputada teve. A deputada já comunicou ao governador? Não. Foi ontem, eu obtive a informação ontem à noite, então não houve tempo dela falar com o GOV. Isso. O que ocorrerá com a Secretaria do Meio Ambiente permanece com a deputada Margarete? Não, a partir do momento que ela comunicar, Amadeu, é óbvio que ela vai ter essa estrutura federal e a secretária, Sária Castro, vai ser desalojada da pasta. Olha só, algum comentário? Eu tenho um comentário. O que eu ouço das fontes ligadas ao governo, ao Karnak, é justamente que a Margarete fica, vai para o PL, que eu já falei aqui, e o Hélio Isaías também fica. O que é que eu concluo disso, tendo em vista a informação do Ari, muito bem apurada? É que talvez existam aí conversas paralelas, interlocutores que trazem aí conteúdos diferentes para lados diferentes. Por quê? Porque a fonte me disse, Sávia, eu ouvi do próprio governador, Sávia, eu estive presente, eu ouvi determinada conversa. Então, eu acho que o próprio fato da deputada não se pronunciar, do deputado Hélio também não se pronunciar, termina alimentando isso, né? Essa confusão, ou enfim, dá margem a mais especulações. Ananias, se for o apurado do Ari e Margarete ficando progressista, a tendência de Hélio é seguir com ela, ou pela primeira vez eles podem dividir forças? Amadeu, a tendência é seguir. Apesar da gente ver que todo o movimento feito pelo governador Wellington Dias tem sido para manter Hélio Isaías. E isso confirma-se com a volta dele para a Secretaria dos Transportes, diante daquela questão da eleição. E lá vai o chato, bota no pleno porque vem o chato. Cadê? Não estou vendo. Aqui. Ué, frente é de férias. Olha aqui, olha o chato aqui. Você falou que a Margarete entregaria o meio ambiente. E o Hélio, que voltou para o transporte? Entrega? Tem que entregar, tem que entregar. Tem que entregar, mas eu acho que ele vai esperar o governador tirar, não vai entregar. Fala, Ananias. Vai ser entregue por ele, né? Alguém vai entregar. Fala, Ananias. Então, só concluindo, o governador tem feito esse trabalho, especialmente com Hélio Isaías, a gente vê muito claro que quer permanecer sim com ele, passando por cima daquela divergência da eleição do PCE, que depois virou uma convergência. São muito amigos, são muito ligados. Muita gente estranhou qualquer movimento.